Como Carlos Lamarca morreu? Carlos Lamarca foi um ex-capitão do Exército Brasileiro, que se tornou um combatente na luta armada contra o regime militar no Brasil. Ao longo de sua carreira militar, ele foi se tornando cada vez mais crítico ao regime que se instalou no país em 1964 e acabou se tornando um dos líderes da luta armada. Carlos Lamarca nasceu no Rio de Janeiro, no dia 23 de outubro de 1937. Era filho de Antônio Lamarca Neto, carpinteiro, e Gertrudes da Conceição Esperduto, dona de casa, ambos descendentes de imigrantes italianos. Lamarca viveu até os 17 anos no Morro de São Carlos, uma comunidade pobre e violenta. Desde cedo, ele demonstrou interesse pelos estudos e pela política. Ainda na adolescência, Lamarca chegou a participar de grêmios estudantis e tinha uma forte veia para ideias nacionalistas e progressistas. Em 1955 aos 18 anos, Lamarca decidiu seguir a carreira militar e ingressou na Escola Preparatória de Cadetes, em Porto Alegre. Dois anos depois, ele foi transferido para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, uma prestigiosa instituição de ensino militar localizada no Rio de Janeiro. Durante sua formação, Lamarca foi treinado nas técnicas e doutrinas militares padrão. Ele terminou sua formação como aspirante oficial em 1960. Lamarca progrediu em sua carreira militar, servindo em várias unidades do Exército. Durante esse período, ele não demonstrava inclinações políticas radicais e era considerado um oficial competente e disciplinado. Como militar, ele ganhou fama por onde passou, por suas habilidades como atirador. Ele chegou a participar de missões de paz da ONU na Palestina e foi promovido a capitão em 1967. A virada em sua vida vai ocorrer após o golpe militar de 1964, que derrubou o governo democrático no Brasil e estabeleceu um regime militar. Lamarca gradualmente se tornou desiludido com o regime, à medida que este se tornava cada vez mais repressivo, promovendo censura, perseguição política e violações dos direitos humanos. Nessa mesma época, enquanto ainda estava no Exército, começou a ter contato com obras de autores comunistas, como Lenin e Mao. A insatisfação de Lamarca o levou a se aproximar de grupos de esquerda que se opunham ao regime militar. Ele se envolveu com a Ação Libertadora Nacional, uma organização guerrilheira, e passou a adotar uma postura política mais radical. Ao adquirir contatos na LN, inclusive com seu líder Carlos Marighella, Lamarca pôde planejar de que forma ocorreria sua deserção do Exército. Uma das primeiras preocupações dele foi retirar sua família do Brasil. Com a ajuda de Carlos Marighella, ele conseguiu enviar sua mulher e seus filhos para irem morar em Cuba. Em 1969, ele desertou do Exército, levando consigo armas e munições, e se juntou à vanguarda popular revolucionária, uma organização guerrilheira de orientação marxista-leninista. Agora como um desertor, Lamarca começa a ganhar cada vez mais importância na VPR. Seu treinamento militar, junto com seu conhecimento sobre as Forças Armadas, o fizeram subir de cargo de forma rápida, tornando-se dirigente. Ainda nesses primeiros meses de clandestinidade, ele conhece Araével Berg, por quem se apaixona e passam a viver juntos. Sua primeira ação na luta armada acontece em 9 de maio de 1969, onde ele, com seu bando, tentam assaltar dois bancos no centro de São Paulo, porém durante a realização do assalto. Lamarca acaba matando um guarda civil que tentava impedir o assalto. Ainda durante o ano de 1969, Lamarca recorre a uma cirurgia plástica. Com o propósito de mudar suas feições faciais, ele pretendia dificultar seu reconhecimento enquanto estivesse na luta armada. Após realizar vários assaltos, com o objetivo de adquirir fundos para suas atividades guerrilheiras, ele passa um tempo se refugiando no Vale do Ribeira. Durante os meses que passou no Vale do Ribeira, Lamarca treinou seus companheiros para a guerrilha, estudou a geografia e a história da região, fez contatos com outros grupos de esquerda e planejou ações contra o regime militar. A presença de Lamarca na localidade não passou despercebida pelas forças de repressão, que iniciaram uma intensa perseguição aos guerrilheiros. Em abril de 1970, a fazenda onde eles estavam foi cercada por soldados e policiais, que trocaram tiros com os militantes. Lamarca e seus companheiros conseguiram escapar pela mata. Após a fuga, Lamarca vai pôr em prática uma de suas ações mais ousadas e desafiadoras para o regime militar, o sequestro do embaixador suíço Giovanni Boucher. O fato ocorreu em 7 de fevereiro de 1970, quando um grupo de guerrilheiros da vanguarda popular revolucionária abordaram o carro diplomático, que levava o embaixador e seus seguranças. Os guerrilheiros renderam os ocupantes do veículo e levaram o embaixador para um cativeiro. O objetivo do sequestro era pressionar o governo militar a libertar 70 presos políticos, entre eles líderes estudantis, sindicalistas e intelectuais. O governo brasileiro, chefiado pelo general Emílio Garrastazu Médici, reagiu com firmeza e negou-se a negociar com os sequestradores. As autoridades brasileiras, por sua vez, tiveram que lidar com a pressão internacional e o risco de uma crise diplomática. Diante da gravidade da situação, o governo brasileiro acabou cedendo às exigências dos sequestradores e libertou os 70 presos políticos, que foram embarcados em um avião para fora do país. Em 1971, Lamarca deixa São Paulo e segue para a Bahia, onde pretendia se juntar ao movimento revolucionário 8 de outubro e retomar a guerrilha rural. Ele se instalou na região de Brotas de Macaúbas, junto com outros companheiros. Será nessa região que a vida de Lamarca chegará ao seu fim. Após as forças militares capturarem um membro da guerrilha no Rio de Janeiro, eles encontraram em posse dele algumas cartas que fizeram os militares chegarem ao estado da Bahia, como o possível local que estaria Lamarca. Lá, após algumas prisões de membros de grupos revolucionários, os militares chegaram na esposa de Lamarca e Araia Velberg, que acabou sendo morta na operação que deveria prendê-la. Agora, com informações mais precisas sobre o paradeiro de Lamarca, os militares irão pôr em prática a operação que colocará fim em a vida do procurado número um da ditadura. A Operação Pajussara teve início em 28 de agosto de 1971, quando os militares invadiram o povoado de Buriti Cristalino, onde Lamarca e outros guerrilheiros estavam escondidos. O efetivo consistia em um total de 215 homens, e estava presente membros de todos os setores de repressão do país. Ao invadir Buriti, as forças policiais são recebidas com hostilidade, e um tiroteio acontece, porém os guerrilheiros são rapidamente subjugados, torturados e mortos pela força policial. Lamarca e seu companheiro Zequinha conseguem fugir pela mata, porém com o passar dos dias eles vão enfraquecendo, diante das condições precárias que estavam e o forte cerco militar que se formou para caçá-los. Os dois homens fugiram por 300 quilômetros, durante 20 dias até chegarem à localidade de Pintada. Lá eles acabaram sendo descobertos e denunciados. No dia 17 de setembro, os militares encontraram os dois, que devido ao estado de saúde, mal conseguiam ficar em pé, e são mortos a tiros. Lamarca leva sete tiros, um desses tiros acerta seu coração e outro seu pulmão, levando ele à morte instantânea. O corpo de Lamarca foi levado como se fosse um troféu de brotas de Macaúbas para a base aérea de Salvador. Ele foi sepultado em uma cova com número, mas sem seu nome. A morte de Lamarca marcou o fim de uma das figuras mais notórias da luta armada contra o regime militar no Brasil. Seu legado perdura como símbolo da resistência armada à repressão do regime militar, e sua história continua a ser estudada e debatida como parte importante da história política do Brasil. E foi assim que Carlos Lamarca morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!